Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma fonte chaveada bem simples que usa como base o circuito integrado TOP224Y, que nesse caso aqui ele está com o encapsulamento TO220 de três terminais, mas ele também tem no encapsulamento DIP de oito pinos. Então como vocês podem observar, é uma fonte que utiliza poucos componentes. Se você quiser, você pode até montar ela, mas você vai encontrar fontes desse tipo dentro daquelas fontes chaveadas que vendem, por exemplo, em casas de materiais e componentes eletrônicos, como aquelas fontes de 12V por 2A, 9V por 1A, 15V por 3A e assim por diante. Antes do vídeo de hoje, eu tenho alguns recados rápidos para vocês. Nós estamos com promoções de Natal na Burgos Eletrônica até dia 31 de dezembro. Você pode adquirir seis cursos nossos, a sua escolha, por apenas R$ 150, que você pode comprar por depósito, cartão de crédito ou boleto bancário, usando os dois primeiros links aqui na descrição. Ao fazer a compra, você entra em contato com o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, passando quais são os cursos que você quer adquirir. Se você quiser comprar separadamente os cursos, nós estamos com promoções, você pode adquirir os cursos pela metade do preço, os cursos por download e e-books, Se os cursos forem por DVD, com kit didático ou sem kit didático, você vai ter um desconto de 25% nas nossas lojas virtuais, que estão aparecendo aí no vídeo de vocês e também tem aqui na descrição. E a cada R$ 50,00 em compras que você fizer na Burgos Eletrônica, é cumulativo até dia 20 de dezembro, você vai receber um número para concorrer a um sorteio de dois multímetros, como esse daqui, multímetro True RMS, um multímetro que tem capacímetro até 30.000 microfarads, frequencímetro até 20 MHz, um multímetro bem legal, ele tem diversos recursos, apesar dele ser pequenininho, ele cabe na palma da minha mão, é um multímetro com bastante recursos, é um multímetro bem legal, ele vai ser sorteado na live do dia 20 de dezembro, nossa live de Natal, então todos os membros do canal vão concorrer e cada compra de R$ 50,00 vai receber o número. Então se você aproveitar essa promoção dos seis cursos por R$ 150,00, você vai receber três números para concorrer na live do dia 20. Tá, pessoal? Então aproveitem essas promoções, os números vão ser fornecidos até dia 20, que vai ser o sorteio, mas a promoção dos seis cursos e dos cursos pela metade do preço vão até o dia 31 de dezembro. Então aproveitem e façam suas compras de Natal na Burgos Eletrônica. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative o botãozinho vermelho embaixo do player, o sininho do lado, para você ser notificado dos novos vídeos e também das lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19h. Se você gosta do canal do nosso trabalho, você pode apoiá-lo financeiramente, tornando-se membro, clicando no botão Seja Membro, e aí com uma quantia mensal, a partir de R$ 7,99 cobrada pelo próprio YouTube, você vai ter alguns conteúdos exclusivos da Burgos Eletrônica, vídeos, lives, cursos e promoções exclusivas só para membros. E se você gostar do vídeo, dá um like, se você não gosta, dá um dislike, comentem à vontade. Vamos explicar agora como é que funciona essa fonte, utilizando o TOP 224Y, uma fonte muito simples. O integrado em si, ele tem três pinos, esse pino número 3 dele, é o pino que vai ligado no dreno de um MOSFET interno. Ele tem um MOSFET, um gerador de PWM e um circuito de correção, tudo na mesma cápsula. Então no pino 3 nós temos ligado o dreno do MOSFET, no pino 2 o source do MOSFET, e no pino 1, é o pino de controle, nós temos o circuito que controla o oscilador de PWM que está embutido no CI. Então aqui nós temos a entrada dele. Lembrando que esse TOP 224Y, ele pode trabalhar até uma potência máxima de 30 watts, o que significa que essa fonte aqui, ela pode fornecer, por exemplo, 12 volts por 2 amperes, que é o caso desse daqui. Então a tensão de saída dessa fonte é 12 volts, e a corrente máxima é 2 amperes, que dá 24 watts. Mas esse circuito integrado, ele pode trabalhar até 30 watts de potência. E essa fonte foi construída para 12 volts por 2 amperes. O mais difícil de você conseguir para esse projeto é o transformador, mas esse transformador você pode tirar, por exemplo, de uma fonte de DVD velha, uma fonte de DVD que não presta mais, você pode tirar o transformadorzinho, ele vai funcionar perfeito. Ou então tirar de algumas fontes dessas que você compra, essas fontes que vêm aí da China, que você compra nessas casas de componentes eletrônicos, tem um transformadorzinho que vai servir perfeitamente para montar essa fonte aqui, caso você queira fazer. Então nós temos a entrada, que pode ser 110 ou 220, o filtro de rede, são essas bobinas e capacitores, que deixam a tensão da rede entrar, não deixam a frequência da fonte sair, a ponte de retificador, os quatro diodos, ou pode ser uma ponte mesmo, de no mínimo 2 amperes, daí para mais, o capacitor de filtro, 56 microfarads por 400 volts, porque o consumo dela não é muito grande, aliás, é bem pequeno o consumo dela, a tensão obtida aqui no positivo desse capacitor, varia de 160 a 320 volts, dependendo se a rede é 110 ou 220, a tensão 110 ou 220, 160 a 320 volts, aqui no capacitor de filtro, vai passar pelo primário do transformador Chopper, e vai alimentar o dreno do MOSFET, e também um circuito gerador de corrente, que tem aqui dentro dele. Então na hora que você coloca a fonte na tomada, o gerador de corrente vai conectar o pino 3, no pino 1, e aí vai começar a carga desse capacitor aqui, quando esse capacitor chegar na tensão de 5,7 volts, 5,7, a fonte começa a oscilar, o MOSFET vai conduzir e cortar, quando ele conduz, passa a corrente no Chopper, o Chopper cria um campo magnético, armazena energia, quando o MOSFET corta, o campo magnético encolhe, e aí induz tensão, aqui nesses dois secundários, e nesse ponto aqui, um pulso positivo. O pulso positivo induzido aqui, faz o diodo conduzir, o zener conduzir, e acaba eliminando o pulso. Então esse aqui é o circuito Snubber. Dois diodinhos aqui, que servem para eliminar a energia magnética do primário, para que ela não queime o CI, e não vá para a ponte retificadora, e para o cabo de força. A tensão induzida aqui nos secundários, a tensão induzida aqui é retificada, filtrada, tem um filtro Pi aqui, são dois capacitores, um indutorzinho, um microchoque, e aqui eu vou ter a tensão de 12 volts por 2 amperes. Esses dois capacitores aqui, são filtros de ruídos de alta frequência, se tiver algum indício de ruído na linha de mais B, eles vão passar pelo capacitor e vão à terra, como vocês podem observar, e a tensão induzida nesse enrolamento, vai servir para alimentar o pino 1 do integrado, que além de fornecer a tensão de alimentação do pino 1, ele também, a tensão aqui desse pino 1, vai controlar o funcionamento dessa fonte, vai fazê-la oscilar mais rápido, mais devagar, e também vai alterar o ciclo ativo desta fonte. Nós temos dois terras, tem o terra do primário aqui, que vai até aqui, esse enrolamento aqui, ele está no terra do primário, toda essa parte aqui está no terra do primário, e aqui o terra do secundário, a separação entre eles é feita através do C11. Esse capacitor separa o terra da entrada, do terra da saída da fonte, o terra do primário, do terra do secundário. Então aqui nós temos, um TL431, uma amostra da tensão de saída, vai ser introduzida aqui no pino de controle dele, o pino de controle, lembrando que ele se mantém em 2,5V, para ele manter, para ele travar essa tensão em 2,5V, ele vai alterar a corrente dele, porque na verdade, isso aqui não é um componente, é um circuito integrado, ele tem um CI dentro, tem transistor, tem diodo zener, tem vários componentes aqui dentro. Então para ele manter os 2,5V, ele vai ter que alterar a corrente, de acordo com a tensão que tiver nessa linha. Então vamos supor que por um motivo, a tensão de saída tende a aumentar. Para ele manter os 2,5V aqui, aumenta a corrente por ele, e se aumenta a corrente por ele, o LED acende mais forte. Lembre-se que se a tensão aqui aumenta, aqui também aumenta. Além do LED acender mais forte, a tensão aqui aumenta, quer dizer que, esse transistor aqui vai conduzir mais corrente, e vai aumentar a tensão aqui, nesse ponto. Aumentando a tensão, ele vai reduzir a frequência da fonte. A fonte vai oscilar mais devagar, e vai fazer o transistor ligado entre os pinos 2 e 3, chavear mais devagar. Automaticamente a tensão aqui vai diminuir, e vai chegar até os 12V, que é o valor nominal dele. Agora, se a tensão de saída tende a diminuir, vai acontecer o contrário. Para ele manter os 2,5V, vai diminuir a corrente por ele, vai diminuir o brilho do LED, do fotocopulador. E é claro que se diminui aqui, diminui aqui. Além do LED diminuir o seu brilho, e a tensão aqui diminuir, consequentemente, a tensão aqui vai ficar menor também. A tensão ficando menor, diminuindo a tensão no pino, ele aumenta a frequência de oscilação, ele passa a oscilar mais rápido, de modo a aumentar a tensão da fonte aqui nessa linha, restabelecendo ela para 12V. Então, esse circuito aqui vai corrigindo a fonte automaticamente. Vai corrigindo a fonte o tempo todo, para manter os 12V com o limite de corrente. Eu tenho um LED aqui, que indica que a fonte está ligada. Então, você pode observar, que são todos os componentes fáceis de você conseguir. Os códigos aqui, tudo. O mais difícil é o transformador, mas você pode tirar de alguma fonte velha, dessas fontes de DVD player, ou dessas fontes portáteis, que vende por aí, ou que você pode achar no lixo, inclusive, mas com o transformador bom. E você pode pegar o transformadorzinho, pegar os componentes e montar numa placa de circuito impresso, numa ponte de terminais, o que não é recomendável, né? Porque fonte chaveada, o mais indicado é que você monte ela numa placa de circuito impresso. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, nós vimos como funciona o CI TOP 224. Então, recapitulando, o pino 3 dele tem o dreno do MOSFET, o pino 2 tem o source do MOSFET, o pino 1 é o terminal de controle, o oscilador gerador de PWM está dentro dele, também está dentro dele os circuitos de controle desta fonte. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei pra vocês, like no vídeo se você gostar, se você não gostar, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários, e se você puder, torne-se membro do canal pra você ter acesso aos conteúdos exclusivos. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.